Oi gente, tudo bem com vocês? Mais um vídeo aqui para o nosso canal. Espero que vocês gostem. Estou com uma mega crise de sinusite, minha gente, a cabeça está a mil. Mas vim aqui gravar para vocês, espero que vocês gostem, estão adorando os vlogs, né? E eu vim mostrar um pouquinho para vocês aqui. Eu já não fiz muita coisa na loja, mas vou dar uma geralzinha. Vou mostrar aqui, coloquei vitrine da t-shirt e olha só, tem bem pouquinho agora. Tá acabando. E é isso, vou pedir para vocês que não são inscritos, se inscreve agora nesse canal, deixa o like para me ajudar, tá? E é isso. Vamos começar o vlog, vou começar mostrando aqui já. Hoje saiu bastante coisa, gente, olha que eu não fiz quase nada. Ai, Deus está sendo fundamental na minha vida aqui na loja. Já são algumas lojas aqui de roupa que fecha as portas e eu fico muito agradecida a Deus por meu esforço, né? E é o que acontece, infelizmente é o que mais está acontecendo, é fechando o comércio. E aqui na minha cidade, então, está fechando muito, a gente começa a ficar com aquele medinho. Mas assim, Deus, ele... não que Deus não esteja com os outros, está com todos. Mas graças a Deus, né? Me pego muito com Deus e eu sei que vai dar tudo certo. E em breve, vou estar indo fazer compras, mostro tudo para vocês. E deixa eu mostrar como é que está aqui a loja. Olha só, eu coloquei a vitrine com essa t-shirtzinha, deixa eu tentar mostrar para vocês. Olha que linda, gente. Coloquei calça também, hoje saiu bastante. Ainda estamos, ó, encaixando o macacão, o vestido, é... Porque aqui é aquela linha Moda Boutique, tem bastante. Aí coloquei alguns do Diego Henrique ali, só que saiu bastante também, ó. Eu nunca mais fiz provador, gente, vou fazer. Aí as blusinhas eu tenho só essas, saiu bastante, porque eu fiz pedido de muitas. Chama muita atenção, o pessoal que está passando na frente já entra para comprar. As blusinhas da promoção tem bem pouquinhas. E a loja está assim, preciso fazer compra de roupa short, todo dia sai e cada dia fica menos. E é isso. Ah, inclusive eu vim pegar essa blusa que vendeu e eu mostrei para vocês, ó. Aqui são vendas, esse vestido aqui, que é de Henrique, é aquele modelinho, gente, curto. Eu sempre falo para vocês que vende muito aqui na loja, ó. Aí saiu esse aqui. Esse aqui é um presente, que é uma saia jeans e uma blusa. Está aqui já para pegar, o menino vem pegar. Esse aqui eu já vou fazer entrega, vou embalar para entregar. E eu fico muito feliz, gente, de estar vendendo. Eu achei que hoje seria um dia bem parado, mas graças a Deus, essa semana nunca ficou parado. Cartão a gente está passando bastante. E olha só, é porque eu nem anotei aqui. Ó, graças a Deus, a gente está vendendo. Não estamos parados. Eu ainda não anotei esse, nem esse e nem esse ali no caderninho. Eu vou anotar agora. Minha gente, mais um dia aqui no vlog para vocês. Vou gravar tudo. Hoje é dia de fazer a sobrancelha da pessoa, porque já está assim. E já vesti aqui um lookzinho, porque ela adora uma t-shirt. Eu amo trabalhar. Estou amando trabalhar com t-shirt. E também é muito bom que aqui é quente e aí, ó, me protege até aqui em cima. E aí coloquei uma calça, sapatinho do todos os dias. E o fornecedor dessa blusa, vocês não têm noção do preço dessa blusa. É muito baratinho, viu? Ela tem na lixa o fornecedor. Muito bonitas elas. E é um tecido muito bom. Parece com outro tecido, olha só. Em questão de acabamento, é tudo bonitinho, ó. E ela é bem baratinha essa t-shirt. Então na lixa a gente tem muito fornecedor bom de t-shirt. Olha que linda. Acho até que vou trazer depois mais algumas para a loja. E é isso. Bora lá que eu vou passar uma vassourinha aqui no chão. Só uma vassoura. Tem aqui umas blusinhas que eu levei ontem. Ó, levei para as meninas. Vendeu super bem. Aí agora, deixa eu machar para vocês. Tem essas. Peraí, deixa eu arrumar. Aqui, ó. Só tem essas agora. Vendeu bastante, minha gente. Aí arrumei também aqui a gaveta dos biquinis. Arrumei ontem aqui o que vocês viram. Vou fazer provador de vestido da coleção nova, né? E montar o vídeo aqui dos vestidos de Henrique. E a loja está bem organizadinha. Tem esse pacotinho para levar lá em outra cidade. Que é do Atacado. Vai para São Paulo. E é isso. As blusinhas, ó. T-shirt. Saiu muito, muito. Ó. Tem só essas. E tem duas aqui na frente. Mas saiu bastante. As que mais tem agora é essas. Que eu também tenho que fazer provador e mostrar. Vou tentar fazer bastante coisa hoje, minha gente. Vou fazer provador com calça também. Eu estou de olho nessa calça aqui louca para tirar para mim. Eu acho que eu vou tirar porque eu amei ela. E é isso. Acho que eu vou passar logo a vassourinha no chão que aí fica mais tranquilo. Oi, gente. Tudo bem com vocês? Eu sumi. Sim, me perdoem. Mas eu dei uma sumida boa daqui. Fiquei doente esses últimos dias. Aí zero coragem, né? Mas já melhorei. E agora voltei com tudo. Já vou gravar um vlog aqui para vocês. Já vesti aqui uma roupinha bem básica. Minha gente, estou emagrecendo sem parar agora. E é isso. Olha como estou magra. Muito magra. Até os seis já sumiram. Mas é isso. Vou... Hoje está chegando novidade para mim. Para o atacado. E para a loja também. Vai estar chegando mais vestido, né? Vou investir bastante porque, graças a Deus, os meus lucros que eu tive esse mês foi totalmente mais dos vestidos e das t-shirts. Então eu pedi mais e estou focando nisso. Estou focando no que está vendendo, né? Então é isso. Aí vou mostrar para vocês. A loja está... Hoje é terça. Eu não abri ontem, que foi segunda. Porque eu tive que levar minha mãe lá em outro lugar. E aí a loja está fechada desde sábado. Olha só. Mas está bem limpinha. Vou passar só uma vassoura mais tarde. E tranquila. A vitrine está arrumadinha. Estou mandando foto das t-shirts, ó. Que agora eu só tenho essas. Que tem quantas? Três, seis. Aí a menina vai escolher umas. Para mim levar e vai ficar só o restante. Vai ficar bem pouquinha. E eu vou tentar fazer pedido essa semana novamente delas. Porque, gente, é uma peça que vende bastante. Promoção também ainda está aqui. Aí estou organizando algumas coisas. As araras estão ficando bem vazias. Tem outras t-shirts aqui para me arrumar ali na promoção. E é isso. Vou organizar aqui o balcão. E vou começar a fazer provador. E aí vou mostrando tudo para vocês. E posto ainda hoje esse vlog. Então, gente, eu acabei de separar essas duas aqui. Que é para uma cliente. Vou colocar na sacolinha. Ficou só quatro aqui em cima. Quatro e tem duas, né? Que tem cada uma no manequim. Mas eu vou tentar fazer pedido essa semana novamente. Aí está aqui, ó. O ladrinho está quente demais. Já fiz aqui a notinha. Tem um pedido do atacado para separar quando chegar, né? E tem muita coisa para fazer, gente. Vou separar ali os vestidos, ó. E vou começar a fazer provador agora. Então, gente, ó. Já separei bastante vestido aqui. E eu resolvi fazer uma nova promoção. Porque já acabou quase todos a promoção. E eu resolvi fazer uma nova promoção. Só que esses aqui serão de R$59,99. Então, vou postar foto de todos. Vou fazer provador e vou mostrando para vocês. Aí todos que eu postar hoje vai ser de promoção. Gente, olha só o que acabou de chegar. Chegou o t-shirt do atacado. E também que eu estou vendendo na loja, né? No precinho. E lembrando, gente. Que eu consigo vender elas por R$19,99 aqui na loja. É... E... Olha, dá certo aqui na loja. Se vocês também querem ter um chamariz aí para a loja de vocês. É uma mega opção. São essas t-shirts. Um precinho incrível. E o fornecedor delas, vocês sabem que está disponível na minha lista de fornecedores. Tanto para quem já adquiriu, pode me pedir. E quem não adquiriu e quiser adquirir para estar vendendo as t-shirts por R$19,99. Aí vocês já sabem. É só entrar em contato comigo na descrição. Tem os contatos. Instagram. Eu não sei se tem o meu WhatsApp. Mas tem o Instagram da minha loja e o meu pessoal. Aí vocês podem entrar em contato comigo, tá bom? Gente, olha só a primeira opção aqui que eu vim trazer para vocês. É esse conjuntinho. A coisa mais linda, olha só. Muito perfeito. Com essa saia maravilhosa. Por apenas R$59,99 que entra na promoção. Gente, olha só. Já coloquei esse vestidinho que vai entrar na promoção. Bem lindo. Esse aqui é de Henrique também. Tem uma fenda bem aqui, olha. Olha que lindo. E esse também vai entrar na promoção. Gente, olha só. Mais um modelinho que entra na promoção. Olha que lindo. Bem perfeitinho. Bem perfeitinho. Gente, olha só que lindo esse modelinho também. Que também entrou na promoção por R$60,00. Olha só. Bem perfeitinho. Bem perfeitinho. Gente, olha só. Mais um modelinho aqui de vestido. E esse aqui, ó. Bem lindo. E vocês lembrando também que o fornecedor, ele é um fornecedor aberto desses vestidos, né? Então, vocês que estão chegando novos, que ainda não tem, é só ir na descrição, que tem o contato do fornecedor fabricante desses vestidinhos. Minha gente, ainda tô por aqui. Vestida no vestido. Aí, parei pra fazer umas cobranças aqui bem rapidinho. As cobrancinhas da loja, né? E é isso. Na promoção já veio o cliente buscar vestido, né? Graças a Deus, minha gente. Ai, tá bem difícil, né? Como é que tá aí pra vocês? Me contem porque a coisa tá feia. Ai, também eu com as minhas crises de ansiedade, gente. Quando bate, igual eu tava falando pra vocês aqui, quando eu já vim gravar novamente. Quando bate, vocês já sabem como que é. Dá vontade de parar. Eu fico com vontade de fazer nada. Mas a gente não pode parar. Deus me livre. Vou continuar com fé em Deus. E é isso. Por isso que já fiz a promoção. Já tô postando foto. Tô até com o vestidinho aqui. Tô postando foto. E graças a Deus, já tá saindo as peças. Já vendemos t-shirts também. E vou até o final do dia tá postando foto. Hoje vai ser meu foco. Vai ser tá postando foto aqui. Vou abrir já as novidades. Postar foto também. Tentar gravar ainda hoje o vídeo de novidade pra vocês. Não sei se vai sair antes. Mas eu acho que vai sair primeiro esse vlog. E depois é que vai sair as novidades, tá? Então é isso. Aí sentei aqui dois minutinhos. Fazer o que eu tava falando pra vocês. Tô também pensando em gravar. Hoje não vai dar porque eu sei que se eu gravar vai ser só o vídeo de novidades. Então assim, já dá pra ver pela minha cara de abatida, né? Não tem como disfarçar. Mas assim, eu tô bem, gente. Muito bem. Não pensei que eu tô mal assim. É que quem tem sabe. Ah, Maria, esse olho parece que tá caído. E esse não. Não credo. Fala-me, Deus. É, parece que eu tenho um olho menor do que o outro. Mas é isso, minha gente. Vou fazer minha sobrancelha ainda hoje. Me arrumar. Não posso parar, né? Porque se a gente para, só piora a situação. Pra quem muitas vezes fala, Ah, Mari. Mas você vende todos os dias. Tudo aí na loja sua tá dando certo. Você não sabe o que as pessoas que não vendem, que tem loja pequenininha. Minha loja é pequena, gente. Minha loja é simples. Eu sou simples. Vocês sabem que eu vim de baixo. Eu comecei com pouco. Comecei do simples e ainda tô no simples. Eu não sou diferente de vocês. Nem tudo. Minha vida não é fácil mil flores. Eu sempre mostro isso e faço questão de falar todas as vezes pra vocês que a minha vida não é flores. E que a minha vida não é fácil. Aqui na loja tem momentos difíceis. Tem hora que eu venho até aqui e falo, Ó, gente. Tem hora que eu tô só pela providência de Deus. Eu sempre coloco Deus muito à frente de tudo. Porque eu falo que, gente. Às vezes eu não ia conseguir. Eu sei que eu não ia conseguir. Não teria forças. Mas, por Deus, me ajudar, assim, segurar a minha mão mesmo. E me ajudar a vir com providências na minha vida. Mas tem momentos que eu... Inclusive agora tem um momento que eu tô aqui super complicada. Não vou falar exatamente o que é. Mas eu preciso hoje arrumar um dinheiro não sei da onde. Já tô aqui trabalhando, me esforçando pra conseguir o dinheiro. Então, pra vocês verem que não. Eu não sou diferente de vocês. Eu sou exatamente igual. Ou até passo por momentos mais difíceis ainda, né? Mas eu sou o tipo de pessoa também que eu não tenho motivos para reclamar. Eu tenho motivos apenas para agradecer. E se tem uma coisa, um sentimento que eu tenho muito. A gratidão a Deus por tudo que eu tenho. Por poder levantar de manhã e falar, caramba, eu vou pra loja. Eu vou trabalhar. Que é de onde eu consigo tirar o sustento meu da minha filha. Onde eu consigo realizar meus sonhos. Então, assim. Eu tenho muito a agradecer. Muito mesmo. Então, eu não tenho motivos pra reclamar, gente. É isso que eu sempre tento falar pra vocês. E eu sou exatamente igual a vocês. Eu passo por momentos difíceis. Tem hora que eu tô assim, desanimada. Tem hora que eu tô passando pelas minhas crises de ansiedade. E não é fácil. Não é fácil. Mas eu decido todos os dias continuar e nunca desistir. Então, é isso. Espero que vocês também não estejam como eu, né? Estejam todas bem. Espero mesmo. Foquem no que vocês estão fazendo. Não parem. Continuem. Mesmo que esteja difícil. Mas, gente. Difícil vai ficar se vocês pararem. Se eu parar. Aí é que vai ficar muito difícil a nossa vida. Então, não vamos desistir. Se Deus já nos deu a oportunidade. Como eu tô vendo muitas de vocês. Mari, abri minha loja. Graças a Deus. Assistindo seus vídeos. Você me inspirou. E hoje eu estou com o meu sonho realizado. Que é a minha loja. Outras. Mari, comprei com aquele fornecedor que você passou. Fornecedor aberto. Fiz o valor. Já tô investindo. Consegui vender. Já tô investindo em outras coisas. Gente, isso é muito gratificante. E eu não tenho motivos para reclamar da minha vida. Porque só de ver vocês realizando sonhos que talvez vocês um dia acharam que não seriam possíveis. Assim como eu achei várias vezes. Que nada do que eu tenho hoje seria possível. E cada dia eu vejo o agir de Deus ainda maior na minha vida. Porque às vezes eu venho. Aí tô agradecendo. Falo. Deus, caramba. Muito obrigada, viu? Porque, poxa, eu tenho pra onde ir. Trabalhar. E trazer o sustento pra minha filha. E aí eu penso. Caramba. Não só o sustento. Deus é tão maravilhoso na minha vida e na sua vida. Que ele além de nos dar o necessário. Ele ainda nos dá muito mais. Né? Porque, além de eu conseguir comprar comida pra casa. Pra minha filha. E as coisas que ela precisa. Ainda assim, Deus ainda me dá vários outros luxos. Eu compro uma coisa. Eu realizo alguma coisa na minha casa. Minha casa é uma prova viva da realização que Deus me deu. Que a minha casa é linda. Eu amo. Fiz do jeitinho que eu queria. Sabe? Trabalhei bastante. Então, eu tenho muito motivo pra agradecer a Deus. Sabe? Deus, ele é... Se você também, assim como eu, colocar tudo nas mãos dele. Parar um pouco de reclamar e começar a agradecer mais. Vocês vão ver. Tanta coisa que vai mudar na vida de vocês. Então, mesmo a batidazinha aqui, como eu estou. Já voltei aqui gravar vídeo pra vocês. Já voltei a rotina aqui da minha loja. E com fé em Deus, vou continuar dessa forma. E cada dia que passar, eu vou só melhorar e ficar mais animada. E começar a trabalhar mais. Porque se a gente para de reclamar ou de ficar no canto falando que nada dá certo. E ao invés disso, vocês começarem a agir. A fazer algo pra que isso mude. Aí, vocês já sabem que a coisa é totalmente diferente, né? E é isso, gente. Eu estou fazendo provador aqui. Eu vou continuar fazendo provador, provavelmente. E aí, mais tarde, eu finalizo esse vídeo. Porque eu quero postar muito hoje. Porque vocês já estão mandando mensagem. Mari Sumida! O que que aconteceu com você, mulher? Cadê você? Cadê os vídeos? E eu olho e vou postar amanhã, prometo. E é o que eu vou fazer. Vou postar vídeo hoje. Por isso que não sei se vai ficar muito legal esse vlog. Espero que fique, né? Mas bora lá. Vou descansar dois minutinhos aqui. Pra voltar. Porque o saco de mercadoria tá ali, minha gente. Pra me organizar ainda. Mas é isso. Bora, luta! Gente, olha só. Esse aqui também vai entrar na promoção. Também é dos vestidinhos de Henrique, né? E, olha isso. Muito perfeito esse modelinho. As meninas já estão vindo aqui na loja. Garantiu delas. E tô muito feliz com isso. Já estamos vendendo. Então, assim, o importante... Mesmo que a gente ganhe um pouquinho a menos, gente. Nesse tempo de crise. O importante é vocês continuarem vendendo. Tá? Mesmo que ganhem um pouco menos. Mas eu estou priorizando isso na minha loja. E olha só que perfeito. Fazendo provador. Então, gente. Então, mais um que acabou de entrar na promoção. Também é um modelinho dos vestidos de Henrique. Muito perfeito. Esse aqui, particularmente, eu amo e minhas clientes também. Olha só esse babado aqui na parte de baixo. Olha a quantidade de tecido. Ele dá aquele efeito bem cigana, ó. Fica bem rodado no corpo, ó. Não marca. Coisa mais linda. Gente, mais um modelinho que eu acabei de colocar na promoção. Que também é um dos modelos dos vestidos de Henrique. Ele fabrica, né? São vários modelos, gente. Vários modelos. Um preço ótimo. Então, olha que lindo. Muito perfeito. Fica muito arrumado no corpo. Olha só. E é isso. Continuando aqui com o provador, né, gente? Gente, também tenho ele nessa estampa. Olha que lindo. Ele é super diferente, ó. Ele fica mais menor na frente e atrás. Olha só o babado, ó. Cai bem. Ele tem um caimento muito bom esses vestidos. Caimento lindo, lindo, perfeito. Olha só que perfeição esse vestido, tá? E também vai entrar na promoção, minha gente. Porque eu preciso fazer dinheiro pra comprar coleção nova, né? Gente, olha só. Mais um modelinho pra vocês verem a diversidade que tem de modelos. Olha só. Tem esse modelinho que ele é assim, ó. Olha que lindo. E tem essas pontinhas aqui dos dois lados, ó. Gente, muito chique. Muito chique mesmo. Olha isso. E é, gente. Acabei agora de fazer o provador das promoções. Aí vou parar. Vou organizar logo, né? Olha o tanto que tem pra colocar tudo nas aradas novamente. E aí vou começar a fazer, abrir os pacotes da promoção de novidades que chegaram. E vou começar a gravar outro vídeo. Aí vou terminar de organizar aqui e mostro pra vocês. Então, gente, ó. Tudo arrumadinho. Aqui saiu bastante. Essa arada tá bem vazia. E essa também. Aí, olha só. Bem pouquinho ainda mesmo que eu pedi reposição dos vestidos. Temos biquíni. Vou ter que fazer provador de biquíni também. E é isso. Andalhinha, ó. Tem bem pouquinho. Aí agora eu vou começar a abrir aqui. Primeiro eu vou abrir o pacotinho de Henrique. E é isso. Aí, deixa eu colocar aqui pra mim. E vou encerrar esse vídeo porque eu já quero postar ele. E demora um tempinho pra mim editar. Então, rapidinho eu vou editar esse vídeo. Assim que eu editar, aí já vou começar a fazer o outro vídeo. E vou deixar prontinho pra publicar pra vocês. Talvez eu já publique agora mesmo. Então, aí vou parar só por conta disso. Pra poder abrir as outras mercadorias de novidades que chegaram. Então, é isso. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Estou me dedicando aqui. Não quero parar a minha vida. Não vou parar a minha vida, na verdade. E é isso. Espero que eu tenha mostrado um pouquinho pra vocês. Que se vocês se esforçarem aí. Se não desistirem. Tudo vai dar certo, gente. A gente vai sair dessa fase. E a gente só precisa persistir ainda mais, né? Momentos difíceis sempre vão ter. Agora, quem decide, né? Se tudo vai acabar ou se vai continuar. É a gente mesmo. Com nossos esforços, né? Com amor. Porque normalmente é com muito amor que a gente faz essas coisas. Eu mesmo tenho um amor muito grande pela minha loja. Minhas coisas. Então, é isso. Até o próximo vídeo. Gente, estamos chegando em 15 mil. Assim, falta muito pouco. Então, se inscreve no canal pra me ajudar. Pra gente bater essa meta muito mais rápido. Porque eu tô muito ansiosa. Não vou mentir. Mas, é isso. Beijo pra todos vocês que me assistem. Que deixem o like. Que me ajudem aí. Comentem aqui embaixo também. Tchau. Tchau.